Caros colegas, investigadores, acadêmicos, profissionais de saúde e membros da sociedade civil, estamos na reta final do período prorrogado para a submissão de resumos de pesquisas em saúde e áreas afins sobre Moçambique. Apelamos a todos os investigadores e acadêmicos a submeter os seus resumos nas 17ª Jornadas Nacionais de Saúde até 30 de abril do ano corrente. Para mais informações, contacte.